A bola foi afastada sem muita certeza também, explode na trave o chute, foi o Luiz Araújo que encheu o pé esquerdo, acertou a trave do goleiro Neneca, Botafogo não conseguiu Saiu, São Paulo responde, mais uma vez vem com o Bruno, aí o Bruno não caprichou no cruzamento Tomou a bola com o Bruno, chegou esperto, jogou no Thiago, faz o passe dentro da arara, a cabeçada do Lugano E a bola passa muito perto, Neneca foi na bola, foi bem, pareceu até ter desviado Mas o Bandeira está marcando posição de impedimento do Lugano, o Neneca defendeu a cabeçada do Lugano Volta a bola para o time do São Paulo, cruzamento do Júnior, a cabeçada para o gol Gol Gilberto, gol do São Paulo Abre o placar o São Paulo em Ribeirão O cruzamento do Bruno foi muito forte O do Júnior Tavares na cabeçada Um, dois jogos, uma lesão um pouco mais séria Olha o time do Botafogo podendo empatar o jogo Encarando o Renan e marcando o Cauê Gol Cauê Gol do Botafogo O passe feito, a posição legal, ele apareceu ali entre os zagueiros do São Paulo Entre o Júnior e o Lucão Recebeu um bom passe O Vitinho ganhou o lance ali do Wellington A jogada do Francis Olha aí o time do Botafogo chegando com perigo Samuel fez o cruzamento e ela passa Na cara do gol E perto do pé do Francis É pra botar a mão na cabeça mesmo Moacir Júnior Ele tá atrás da linha da bola, né? Mais perto a bola da linha de fundo do que ele, né, Gaciba? Não tinha impedimento Jogada legal E a jogada acabou saindo sem querer É pra botar a mão na cabeça mesmo 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 É pra botar a mão na cabeça mesmo